Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo aí alguns trechos da entrevista de Diego Dabove depois do jogo que o Bahia empatou com o Santos em 0x0. Algumas questões importantes eu selecionei para vocês neste vídeo. Ele falou do Isnaldo, falou do Oscar Ruiz e falou do time ideal. Vamos conferir alguns trechos com você. Mas antes, se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, hein? Te inscreve que o canal está crescendo, passamos de 2 mil inscritos. Muito obrigado pela sua participação, 2 mil e 10 inscritos neste momento. Vamos chegar rapidinho nos 3 mil inscritos, gente. Está aí a entrevista do Diego Dabove para você aqui no canal RK Bahia. Primeiro falando sobre Isnaldo. Bom, boa noite para toda a torcida do Bahia. Me parece que foi um bom partido, um bom primeiro tempo, sobretudo. Depois, obviamente, sabíamos que ia sentir o ritmo do partido. É um jogo que chegou, que se está adaptando ao clube, à cidade, a o que nós precisamos dentro do campo. Mas a verdade é que nós vamos muito contentos e estamos seguros de que não vai dar muito. E agora o Dabove falou também sobre o Oscar Ruiz. O que ele achou do desempenho deste jogador? Não, temos que seguir trabalhando, como eu disse reciém. Que os momentos bons se estendam cada vez durante mais tempo. Mas a verdade, como eu disse reciém, estamos contentos, se logrou um bom ponto. Seguimos em pleno crescimento. Hace somente três semanas que estamos aqui. Para nós, o Oscar fez um bom partido. Era uma situação, em algum aspecto, parecida a la de Isnaldo. Enquanto ao ritmo do jogo, era normal que o ia sentir. Mas isso é um bom trabalho. E para encerrar, ele falou sobre o time ideal para o Bahia. Confere aí. Sim, a formação inicial tem que ver com o que nos representa e com o que buscamos geralmente. Um equipe ofensivo. Podemos ter terminado no primeiro tempo ganhando o partido. Não se deu. Mas, no geral, o que se deu no primeiro tempo, a formação inicial, foi o correto para este partido. Importante. O zero no arco sempre é importante. Agarrar essa regularidade defensiva. Porque dá tranquilidade, dá confiança. E, sobretudo, no momento que estávamos vivendo. E, depois, falta para o equipo ideal. Falta. Hace três semanas nada mais que estamos trabalhando. Mas, claramente, se vê uma evolução cercana ao que queremos. Estamos trabalhando muito bem. Está muito parecido, como eu disse antes, o grupo. Estamos em um clube que nos brinda tudo para trabalhar. Então, tranquilo, vamos seguir buscando a melhor versão do equipo, obviamente, o antes possível. Está aí, então, a entrevista de Diego Dabove logo após a partida Santos 0-Bahia 0, em que o Bahia jogou um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim. A impressão que fica é que o Dabove segurou o resultado no segundo tempo, entupindo o time de volantes. O que você achou? Coloque nos comentários. Mas, não esqueça, se inscreve no canal. O canal está crescendo. Passamos de dois mil inscritos em menos de dois meses, gente. Muito obrigado, hein? Valeu. Bom domingo. E até a próxima. Fique com Deus. E aí